O último bloco da sua revista eletrônica diária e agora vamos falar um pouquinho de dança nesse último bloco aqui do programa porque o senhor Marcos Vinicius já está aqui ao meu lado, ele que é professor e vai falar pra gente sobre o projeto Rosas que está completando quarenta anos, é isso? Quatorze anos. Quatorze anos, perdão. Boa tarde a Manaus, o Rosas Dança de Salão completa quatorze anos neste sábado, dia vinte e seis, e nós vamos estar lá no Atlético Rio Negro Clube realizando uma festa em comemoração a esse grande aniversário. E como que é esse projeto? O projeto é um projeto de extensão universitária atualmente coordenado por Carmen Arce, nós desenvolvemos aulas de dança de salão dia de sábado com boleros, salsa, zuque, bachata, machixe, enfim, samba de grafieira. É um projeto voltado à comunidade de Manaus e à comunidade universitária. Bacana, e como é que está a programação pra vocês durante essas comemorações? Durante essas comemorações lá no Atlético Rio Negro Clube, nós vamos ter apresentações de dança de salão, bachata, bachatango, vamos ter a Tati Corazon cantando ao vivo com muito bolero pra comunidade de Manaus dançar. Quem quiser ir lá prestigiar esse grande evento, como é que faz? É só ligar pra 8255 5040, meu telefone, e adquirir o ingresso. Custa apenas 40 reais. Ok. Com direito a refrigerante, doces, salgados e água. Ah, bacana. E a gente, então, vai, hoje no programa, a gente vai apresentar uma dança. A gente vai encerrar com dança aqui. Qual vai ser a dança? A gente escolheu hoje a bachata, que é uma ramificação do bolero, pouco divulgada na cidade de Manaus, mas muito gostoso de dançar. Ok. Então, a gente vai encerrar o programa de hoje com música. Vou pedir aqui pra produção já ir providenciando. Amanhã nós estamos de volta a partir do meio-dia e pode ficar à vontade pra fazer a apresentação. E então, a gente vai encerrar o tempo. E aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau. Tchau.